Riquezas são diferentes Índio mulato, preto branco Miséria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria é miséria em qualquer canto Filhos, amigos, amigos, parentes Riquezas são diferentes Ninguém sabe falar esperanto Miséria é miséria em qualquer canto Todos sabem que usar os dentes Riquezas são diferentes Miséria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes A morte não causa mais espanto Miséria é miséria em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria é miséria em qualquer canto Filhos, amigos, parentes Riquezas são diferentes O sal não causa mais espanto Miséria é miséria em qualquer canto Cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferenças A morte não causa mais espanto, o sol não causa mais espanto A morte não causa mais espanto, o sol não causa mais espanto Miséria é miséria em qualquer ponto, riquezas são diferentes Cores, raças, castas, crenças, riquezas são diferenças Música Música Filhos, amigos, amantes, parentes Fracos, doentes, africos, carentes Cores, raças, castas, crenças Em qualquer canto, miséria, riquezas são miséria Em qualquer canto, miséria, riquezas são Miséria é riquezas são miséria Música As palavras de Arnaldo Antunes Como é que vai ser essa apresentação de vocês com a Marisa Morte Unha Vai ser unha também Unha e carne Já vou de fazer a música unha Então a gente tá nesse momento Mas vai ser bacana, eu espero Eu sei que vai ser bacana com a Marisa, a gente cantando junto Vai ser unha e carne É Vai ser unha e unha Unha, dente e cabelo Que são as partes minerais que convivem no ser humano A gente não quer só comida A gente quer comida A gente não quer só comida A gente quer sair A gente quer comida Diversão e arte Diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer sair Para qualquer parte Para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida Diversão e palestra A gente não quer só comida A gente quer a vida Diversão e tal Diversão e tal Diversão e tal Diversão e tal A gente quer fazer amor A gente não quer só comida A gente quer fazer Aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro E felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer emprego E acredita A gente querendo Bebida, comida é fácil Você tem jeito de querer, você pensa que se quer A gente não quer só comida, a gente quer comida de versão, a gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida de versão, a gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer, a gente quer comer, não quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer processo aliviado A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer ser melhor pela verdade Diversão e arte, para qualquer parte Diversão, balé, como a vida quer Desejo, necessidade, vontade, necessidade Desejo, necessidade, vontade Diversão, balé, como a vida quer